Mais um vídeo com a ZAP Telecom, né? A gente, dessa vez, vai gravar um vídeo totalmente diferente, fora do Data Center, né? A gente tá acostumado a gravar vídeo só lá dentro do Data Center, mostrando a estrutura um pouco. E no último podcast que a gente fez, eles tinham falado que ia apresentar um dos Pops, né? Então, mais uma vez aqui, tô com o Fausto e com o Arley, e hoje a gente vai conhecer um dos Pops da ZAP Telecom. Legal. Na verdade, sejam bem-vindos novamente, prazer aí ter os loucos, todos os telespectadores aí dos loucos, né? Valeu. A gente tem... Por que que decidimos mostrar um dos Pops, né? Porque eles estão com a gente no Arruma Meu Pop, e falando de todo aquele conceito que a gente tá trazendo pra Arruma Meu Pop, elétrica vem de cima, energia, organização, identificação... Será que o Pop deles também vai tá assim? Ixi! Eu quero mostrar muita coisa, né? Tem uma torre aqui, bem bonita, a gente vai falar mais dela. Mas fala um pouco mais pra gente desse Pop aqui, da importância desse Pop. Tá, nós estamos em Guarulhos, né? Inclusive, esse Pop, todos os nossos Pops tem no nosso mapa, lá no nosso site. Se você entrar no nosso site em rede, em rede a ZAP, você consegue ver todos os Pops. Hoje são, acho que, 15 ou 18 Pops em São Paulo. E esse é um deles. Então, aqui, é Guarulhos, tá? O endereço é público lá no site, quem quiser ver, né? Se tiver próximo, quer chegar aqui até conhecer, retirar serviço. Que legal! Então, os provedores conseguem vir retirar o link diretamente aqui nesse Pop. O propósito desse Pop é esse, tá? De todos os nossos Pops. O propósito dos nossos Pops é, como a nossa rede é uma rede de backbone, é uma rede que tem, não é uma rede de cabo muito, com muitas fibras, muito denso, né? Então, a gente usa o modelo de Pops, né? Então, a ideia é que o provedor venha tirar o serviço no Pop e do Pop faça a distribuição. Legal! Perfeito! Seria uma rede em anel, todos os Pops estão interligados com redundância em anel. E, a partir do Pop, é uma rede em estrela, não necessariamente nossa, pode ser do nosso cliente, normalmente do nosso cliente, que vem retirar. E também tem rede nossa. Então, com isso a gente consegue ter uma rede de backbone com cabo menos denso, um cabo menor, com mais fácil manutenção, custo mais baixo, né? E ter a capilaridade a partir do Pop. Então, o propósito desse Pop é esse, tanto colocation para provedor, quanto a questão de retirar o serviço de link dedicado, que é o nosso carro-chefe, né? O trânsito IP, ou então se conectar no IX, pode se conectar aqui, que a gente conecta no IX, lá no nosso data center, no nosso Pix, né? Então, a ideia do Pop é esse. Legal! Entendeu? Pô, então vamos conhecer lá dentro, lá e a gente vai falando mais, estou bem curioso, acho que o pessoal está também. Vamos lá, pessoal! Acho que a gente podia começar até dando uma prévia do que a gente fez aqui. Tá bom! Né? Aham! Pode ser! Essa daqui é a casa de uma pessoa, tá? Então, aqui tem a entrada da garagem da pessoa e a gente fez essa obra, fez uma entrada individual, né? Por que que a gente optou por a casa de uma pessoa? Por segurança, né? Poderia ter optado por um terreno sem ninguém morando, só que não traz a mesma segurança que a gente, porque aqui tem uma pessoa morando, ela zela, né? Pela integridade física aí do Pop, né? Então, esse foi um dos motivos. Só que, para também não atrapalhar a privacidade da pessoa e, sei lá, tem cachorro solto aí, precisa de uma manutenção de madrugada ou a pessoa foi viajar, etc e tal, a gente fez uma entrada independente. Então, essa foi a primeira obra que a gente fez. Aqui fui destruir esse muro, né? Fez o portão para ele e fez essa entrada independente, que já é a entrada onde tem os relógios de água e de energia elétrica. Legal, independente da casa. Tem quanto tempo esse Pop aqui? Esse Pop já tem oito anos. Caraca, é bastante tempo aí. É, oito anos rodando no tempo, assim, o jeito que tá aí, né? Já tá fazendo, já fez vários aniversários. Que legal, não, perfeito. Então, aqui é uma casa, vocês separaram um espaço só para fazer o Pop. Lá nós vamos ter uma ideia melhor, né? Foi feito o muro, né? Para isolar o quintal da pessoa. Do restante. Então, isso garante privacidade tanto para a gente, para os nossos clientes, quanto para o morador, né? Mas, mesmo assim, não deixa de fazer parte da casa dele, né? Mas, como é uma entrada independente. Que legal, legal. E aí a gente tem toda essa... Concertina, né? Concertina. Aqui em tudo, já como roubado, né? Já foi... Acontece, né? Normal. Cabo de energia elétrica. Sempre tem um, até aqui. Mas, você observar até lá em cima, ó. Aquele é a fibra, já tem que usar uma expansiva lá. Para não entrar água na tubulação de fibra. Obrigado. Já começam os detalhes aí, né? Perfeito. Também não entra roedor, não entra uma série de coisas aí que... É. Que pode atrapalhar, não só água. É uma boa tubulação, né? Sim. É. Essa fibra que está aí é nossa. Sempre a fibra que sai de dentro do pop, são dois cabos saindo, são nossos. Tá. Que, para dentro do pop, não entra a fibra do cliente. Perfeito. Se ele precisa de... Ah, eu preciso de uma, duas, dez fibras. Beleza. A gente usa nosso cabo. Legal. E desconecta aqui numa caixa de vocês. E desconecta na caixa aqui fora, né? Dois cabos que já é redundante. Dois cabos para ser redundante. Um para cada lado do poste. Aí, também, o cliente não mexe na nossa caixa. Ele agenda a instalação para a gente. A gente vem aqui, a nossa equipe vem aqui, faz a fusão do lado externo. E aí, está replicado isso no lado interno que é dentro do DIO. Que legal. Legal. Isso garante a qualidade, né? Da fusão, de tudo isso. Exatamente. É. E outra coisa... Porque o cabo que foi inserido para a caixa não vai ficar bagunçada. É. Além disso, é o seguinte. A gente tem uma responsabilidade com outros clientes que estão lá. Então, eu estou ativando o cliente Alisson, né? Nesse momento. Ah, mas tem o João, Maria, o Pedro, entendeu? Lá ali. Então, quem garante que se eu deixar qualquer pessoa fazer... Não vai virar emaranhado, uma bagunça. E, às vezes, até esbarrar, quebrar uma fibra, né? É verdade. Entendeu? Então, a gente tem esse procedimento, né? Inclusive, vamos falar... Lembrar de falar, quando a gente for embora, do procedimento para ir embora do Pop. Ah, é? Tem isso também? Tá bom. Tem. Então, fique ligado. Quando a gente for embora do Pop, a gente vai fazer o procedimento de ir embora. É. Vamos lá, então. Vamos comentar. Estou curioso. Acho que o pessoal já está agoniado, porque ele vai fazer as honras. Vamos lá, Arley. São dois portões, né? O primeiro portão. Isso. O primeiro portão para... A gente usou esse portão de lança para... A questão de poder medir energia elétrica e água, né? Sem precisar da gente. E o segundo é fechado. O portão para garantir privacidade, que, às vezes, a gente está trabalhando aqui de madrugada. Eu tenho o relógio do Pop, relógio 1 e relógio 2. Um é Pop e outro é casa. Já separado, consumo, ser separado, não ter problema de... Pode entrar? Pode entrar? Vamos lá, vamos fazer as honras aqui, galera. Claro. Que legal, cara! Bom, esse aqui, ele é diferenciado, né? Ele é uma gaiola, né? É. A gente chama ele de container, né? Mas é um container gaiola. Nós compramos isso daqui de operador, leilão de operador, né? Acho que a gente estava comentando no bastidor aqui. O pessoal vai perguntar, né? Onde que é que vocês montaram, conseguiram? Muita gente vai querer. Então, foi num leilão de operador. Foi, foi. A gente tem mais algumas além desse. Comprou um lote do leilão e tem alguns outros. E aí a gente... Na época, oito anos atrás, a gente usava bastante rádio, né, Arley? Usava muito mais rádio do que eu. Muito rádio. Muito mais rádio do que eu. Legal. Né? Mas então, é um dos motivos de a gente ter comprado com essa torre aí. E também para agora, aproveitar agora com esse advento aí do 5G. Nós já fizemos esse padrão operadora, que é para operadoras. A gente já tem a área de exposição ao vento, a AEV, dessa torre, é autoportante. Já tem uma AEV que as operadoras pedem, justamente para ter uma opção de ter mais receita com docar para 5G, para as antenas de 5G, antenas de rádio, etc, etc. E mesmo o cliente tem aí, ó, uma... Tem uma lá em cima, né? Tem uma lá em cima. Só uma, né? É. Só está com um hoje. Um remanescente só. É. É um rádio licenciado. Então, o cliente pode também ter essa opção de ter a torre. Às vezes tem uma rota só de fibra, sei lá, às vezes o cliente tem um giga. Um giga hoje no rádio, tranquilo. Então, tem uma rota de fibra e uma rota de rádio. É uma possibilidade, né? Ajuda no custo, né? Então, assim, está à disposição, tem que ser versátil para poder atender o cliente. Claro, claro. Independente da situação de cada um. Não é todo mundo hoje que... Se bem que a fibra está muito popularizada, mas ainda assim, né? Para Backbone, não é todo mundo que investe. E eu acho inteligente da parte do provedor, que investe em FTTH ao invés de ficar investindo em Backbone. Sim. Né? Justo. Justo. Porque FTTH é que dá o dinheiro. É, onde dá o dinheiro, né? Backbone é custo, né? E aquela questão dos pops espalhados que você falou, né? Pô, em vez do cara lançar uma fibra 30KM para atender outra região, se você tem um outro pop lá, O provedor pode pegar o link no outro pop, né? Sim. A gente vai falar mais sobre isso, pessoal. Vou até mostrar no site para vocês. Mas você tem uma quantidade contratada nesse pop e não está usando todo, você pode pegar em outro pop e usar o restante da banda, né? É, a gente tem um sistema que faz as medições, ele junta as bandas. Então, ah, sei lá, eu contratei 1GB, 5GB, 10GB, qualquer capacidade que for, aqui em Guarulhos. E eu quero lá na zona sul de São Paulo, por exemplo, em Grajaú, por exemplo, tá? Que é atravessar a cidade, do outro lado da cidade, né? Ou totalmente oposto. Quero ter uma operação lá. Putz, pode ter um espaço que nem a gente vai mostrar aqui, que a gente tem opção de espaço. E o mesmo contrato, você não gasta com mais um contrato. Você não precisa fechar comigo 5, 10GB aqui, mais 1, 2, início de operação, sei lá, 5 ou 10GB que seja, lá. O mesmo contrato daqui, a gente tem a opção de retirar lá o mesmo valor. E somando os dois, se não ultrapassar o valor contratado, não tem nenhuma cobrança adicional. Se ultrapassar, é a cobrança de percentil 95, padrão de mercado. Normal, perfeito. Pô, antes da gente entrar aqui pra dentro, que legal, hein, cara? Essa gaiola, ela é furadinha, né? Então, a gente já consegue ver um pouquinho dos hacks ali dentro. Exatamente. Vamos falar um pouco dessa estrutura externa antes da gente entrar lá pra dentro? De como foi feito, né? Como que vocês colocaram essa gaiola aqui dentro, vendo que é essa torre aí? Foi difícil encontrar o endereço, né? Porque a gente precisava de altura por causa da torre, né? Porque o fato da gente usar muito rádio. Então, a gente teve essa preocupação de achar um lugar alto. E, enfim, achamos aqui, né? E é algo que a gente ia interligar a nossa rede. Como operação de guerra, a gente teve de tirar todo o muro aqui da frente da casa da pessoa. A gente teve de derrubar tudo isso. Caramba! Teve de fazer toda a parte de aterramento aqui, porque era um piso comum de casa. E, como a gente ia colocar uma estrutura tão pesada assim, nós temos de fazer uma preparação. Então, teve inclusão de umas colunas aqui no chão. Eu não sei se é esse o nome mesmo que dá. Aqui, né? Exatamente. Tem as posições aqui. Tem um quadrado ali. Uma fica mais visível ali, né? Isso. São quatro. Então, são quatro sapatas desse tipo. Um baldrame. Um baldrame, né? Que é pra suportar peso. Em cima disso, foi colocada uma viga aí também, né? Que é esse cara aqui. Pra poder fazer o nivelamento certinho. Isso aqui, galera. Né? E aí, essa gaiola veio pra cá, né? Quando veio essa gaiola, se vocês olharem um pouco aqui pra cima, tem vários... Muito cabo aqui. Tem muito cabo. Né? E como é que essa gaiola entrou aqui? Houve o... Como eu falei, um falso comentário, foi uma operação de guerra. A gente pegou, teve de soltar todos os cabos, levantar todos os cabos. Né? Pra poder entrar com o caminhão aqui. Já tava sem parede, sem nada pra entrar o caminhão. Que trampo, hein? Vocês vão envolver a concessionária elétrica também. Vocês vão envolver todo mundo. Porque desligou esses cabos aqui de elétrica, né? Os três ali, né? Exatamente. Caraca. Teve de levantar tudo, ergueu. Encaixou a gaiola aqui. Aí o pessoal começou a fazer todo o trabalho aqui na gaiola. E aí a gente conseguiu fechar de novo a casa do cliente, da pessoa que nos aluga aqui. E começou a trabalhar aqui dentro, né? Então o pessoal, em paralelo, construiu todo o aterramento aqui embaixo, né? Porque como a gente ia fazer toda uma estrutura de telecom aqui... Depois eu vou mostrar mais em detalhes, mas ó... Se o pessoal ver aqui no chão aqui... Depois eu vou deixando os takes de tudo, pessoal, que ele tá falando, tá? Mas tem um aterramento... Em tudo aqui, né? É, tem tudo aqui. São três pontos, né? Aqui. É, aquele padrão de delta. Ali atrás, ó. Eu tô aqui atrás. E embaixo do lado. Aqui tá a outra parte do Vigair, né? Com esse comentário. Tem uma sapata aqui também e tal, do outro lado. E aí a gente... E a outra parte do terra tá lá embaixo do lado. Tá bem embaixo, que é um triângulo. É pra baixo lá. A gente vai dar pra ver um pouquinho ali dentro. Então nós seguimos todo esse padrão, né? A gente... Nós aqui da Asap, a gente tem bastante neurose aí com aterramento, né? É. A gente... De novo, vou falar de novo. A gente perdeu o equipamento já por causa de terra. Então a gente se preocupa muito com isso. Então a gente fez esse aterramento todo pra poder aterrar toda essa gaiola, a torre. Ou seja, aqui é tudo aterrado, né? Então toda a estrutura de montagem, né? Foi dessa forma. Foi essa operação de guerra. Trouxe tudo aqui pra dentro. E aí a gente começou a montar a parte de telecom, que a gente vai detalhar um pouco mais quando a gente começar a abrir lá o pop. Legal. Aqui tem um cadeado. A gente tem câmera lá em cima. Tem câmera dentro do pop. Não tem uma câmera como eu, né? Tem. Então esse daqui fica disponível lá no nosso central. Todos os nossos pops tem câmera. E a gente tanto grava as imagens, quanto fica disponível lá no nosso pop. No nosso central de monitoração, entendeu? Legal. Então tem câmera em todos os pontos. Tem uma aqui, tem outra ali. Legal. Os pontos que a gente entendeu que é crucial aí pra operação, tem câmera. Tá protegido. Top. Então se passar pelo primeiro portão, passou pelo segundo, ou pulou a concertina, aí vai encarar um cadeado aqui e essa grade de metal, né? Aí tem que, no caso de um vandalismo, teria que passar por essa grade e depois ainda passar pelos racks, né? Cara, a estrutura aqui é robusta, hein, galera? Total, hein? Vamos entrar lá dentro, então? Então estamos dentro do data center, né? Exato. É um container vazado, né? Um container... Então, mas... Você entrou num ponto, falou uma palavra aí que é importante, até... Nós tivemos várias consultorias aí com o pessoal ex-anatel, etc. Então, estamos dentro do data center, não deixa de ser um data center, tá? Perfeito. Apesar de ser um pop, né? Um rack, hoje, um único rack com equipamentos eletrônicos, equipamentos VTI, ele pode ser considerado um data center. É claro que quando a gente fala em data center, né? A gente pensa naquilo que a gente tem lá, lá na Zap, no nosso SP1, ou maiores, né? Esse aqui é o que vem na nossa mente. Mas isso daqui não deixa de ser, porque é uma estrutura de alta disponibilidade. E aqui a gente vai mostrar isso. Tem proteção com banco de bateria, entrada para gerador, chave seletora para gerador, os rádios ficam ligados 24 horas por dia. Então, isso daqui não deixa de ser um data center. Às vezes, o pessoal tem essa... Ah, não, não é data center porque não é grande, porque... Não, não deixa de ser. É um data center. É. Legal. Bom, antes de apresentar para vocês, pessoal, um pouco do que tem aqui no pop, né? Dos equipamentos e tal, desses racks aqui, apresenta um pouco para a gente das características dessa estrutura. Legal. Porque ela é bem legal, né? Você já me explicou antes, aqui é uma barra de aterramento, leito, né? Os cabos. Explica um pouco da estrutura antes da gente conhecer os equipamentos. Aqui foi pensado em ser uma estrutura para ser compartilhada, para vender serviço para provedor e operadora, né? Então, hoje, nós ocupamos, nossos equipamentos estão dentro desse rack aqui, que é um rack de 44 usos, né? Olha isso. Um rack de 44 usos é externo, é um rack próprio para ficar no tempo. Tem entrada de ventilação aqui, um filtro, depois a gente vai abrir e ver, a saída do ar é por aqui. E um espaço ao redor do pop para outros racks. Então, qualquer cliente nosso, ele pode ter o rack dele alocado dentro do nosso, perdão, o equipamento dele alocado dentro do nosso rack, ou pode ter o seu próprio rack. Como já teve aqui, tem aqui um espaço na nossa frente, que está até furado no chão, onde tinha um rack, né? De um cliente, então, a pessoa pode pôr o rack dela aqui, é uma opção, o provedor ter o rack dele aqui, é uma opção, acho que de um custo mais acessível, inclusive, de que ele alugar uma casa e fazer estrutura, etc. e tal. Paga uma mensalidade, que nós chamamos de colocation, e tem aqui protegido sobre essa nossa proteção, né? Quando o provedor tem o rack próprio, a gente fornece a energia elétrica que vem da rua, passa por esse quadro aqui atrás, e o provedor que faz a proteção dentro do seu rack, ele que põe o banco de baterias, etc. e tal. Legal. Quando o equipamento está dentro do nosso rack, aí usa a nossa proteção. Vai usar o nosso banco de baterias, vai usar o que a gente tem de proteção, né? Nosso padrão, se faltou energia, após duas horas, vem o gerador remoto e liga nessa caixinha stack aqui, onde tem a entrada de energia elétrica para o gerador. Perfeito. Então, todos os nossos pops são com stack, que é o padrão do nosso gerador. Então, a gente sempre pede para o nosso cliente, você tem que garantir, se você tem um rack seu aqui, você tem que garantir pelo menos quatro horas de autonomia, que é duas horas depois da falta de energia elétrica, a gente dispara o caminhão para cá. E, se tratando de São Paulo, a gente dá uma folga de duas horas para chegar, né? Mas não é... Tem muito trânsito. É. Uma hora da onde a gente... do nosso central para cá e uma hora chega, né? Mas, por seguro, falamos em duas. Então, quatro horas é mais do que o suficiente. Nosso... o Arley está comentando que esse rack está preparado para 24 horas, né? Sim. 24 horas de autonomia. E cálculo, no mínimo, 24 horas. Então, as baterias que ele já tem. Isso. Perfeito. E aí, como funciona o pop, né? A estrutura do pop, o Arley me ajuda bastante aqui, né? Porque, como funciona a estrutura do pop com um todo? Nós temos esses leitos que são para cabos de telecom. E cabos de elétrica, a gente usa esses fit clamps aqui para deixar organizado. Barra de aterramento, né? Então, os terras estão ligados a uma barra de aterramento, descem aqui pelo fit clamp. É toda a estrutura. E vai para os racks. Rack é aterrado. É importante a gente... Tudo aterrado. Esse vídeo aqui, provavelmente, ele vai sair... Será que depois? Depois, né, Rafa? Depois do vídeo do barra do corda. Então, vocês vão assistir o vídeo de... Eu arrumar meu pop de barra do corda. E vocês vão entender um pouco sobre... O aterramento. Aterramento, né? Porque é o que a gente pega tanto no pé, né? Todos os racks estão aterrados. Então, essa estrutura de leito, ela é para se comunicar entre os racks que estão desse lado ou para os racks que estão daquele lado. A gente sempre usa a estrutura de leito, né? E aí, passa cabos... Aqui, por exemplo, tem cabo de rádio. Se você dá uma olhada aqui... Mostra aqui, Rafa. Fala para a gente. Eu vou mostrar depois o takezinho. Por aqui, ó. Os fit clamps que vão até o topo da tona. Até lá em cima, lá. Os fit clamps. Subindo, lá. Para não ter nenhum tipo de cabo solto na estrutura, né? Então, toda a estrutura é com fit clamp. A gente tem protetor de surto, tá? Para o cabo que vem da torre, passa por aqui. Protetor de surto, para não... Se tiver algum problema elétrico lá, não descer aqui para a nossa estrutura. Legal, né? É, tudo fit clamp até chegar na caixa de energia. Esse aqui é o nosso quadro de entrada de energia. Então, a energia, ela vem da rua, né? E aí, ela vem direto para esse quadro aqui, tá? Nesse quadro que a gente faz aquela divisão entre a tomada de gerador, né? E a energia de rua. Então, a energia, normalmente, ela entra por esse... Por essa chave aqui. Então, hoje, ela está na concessionária, mas se dá um problema, o pessoal vem e engata ali o gerador, né? Naquela... No quadrinho aqui embaixo, na stack aqui embaixo, né? Então, o pessoal vem de campo, da rua, encaixa aqui o gerador, e aí ele vem nessa chave e gira ela para o GMG. Aí, o pop todo, ele vai ficar em gerador, independente da rua, né? Então, na crise, essa chave, ela é feita para isso, né? Tem todas as proteções aqui com protetor de surto, né? Aqui tem algo interessante, que é um temporizador para luz de balizamento, né? Como, apesar de a gente não estar numa área que não precise de balizamento, a gente também faz, porque a gente tem essa preocupação. Então, todos os dias, às 18 horas, é acesa a luz ali de cima de balizamento, e às 5 da manhã ela é apagada. Então, essa chave contator aqui, ela serve somente para manter a luz de balizamento funcionando, né? E a gente tem monitoração, a gente sabe se ela queima ou não, a gente sabe, tá? A gente tem a monitoração. Aqui nós temos toda uma parte de barramento de corrente alternada, né? Que é tudo da rua, se o cliente tiver que colocar um rack aqui, ele vai sair de um desses juntores igualzinho, é o data center. E nós temos um barramento de DC aqui também, tá? Então, aqui a gente tem uma pequena fonte de CFTV, que a gente não usa ela, porque a gente acabou usando tudo de CFTV de 48 volts, mas era de 12, né? E aqui as proteções para todo esse DC, tá? Então, é um quadro bem completo, bem protegido, né? Onde a gente controla aqui toda a saúde elétrica do POP. Uma dúvida aqui, precisou de alguma... da energia que vem da rua, né? Precisou fazer alguma manobra, solicitar alguma energia diferenciada para cá? Não, é energia mesmo, né? O consumo é baixo. O POP tem por característica que tem um consumo não tão alto assim, e o de residência normalmente dá conta, não é tão complicado. Tá, legal. Aqui seria um problema maior se tivesse servidores, etc e tal, ar-condicionado, né? Mas não é a finalidade, não nesse POP. Legal. Então, o consumo de residência padrão já sufre. Supre, sem grandes problemas. Legal. Pô, às vezes uma residência talvez gaste até mais do que esse ponto. Caramba. Exato. Sim, sim. A luz lá em casa também. É, chuveiro elétrico, né? Micro-ondas. Geladeira, tudo isso. Fogão por indução, geladeira, televisão. Verdade. O ar. O ar. Exatamente. Hoje, hoje, eu acho que o padrão é 120 amperes, né? O máximo. 64, eu acho que é a média, se eu não me engano. 64 amperes na entrada, né? É muito mais do que a gente precisa, né? Que chocante, né? Eu tô vendo também uma escadinha ali, pra que você vai aquela escadinha? Pra gente subir em cima da gaiota, se já finalizou aqui, né? Já, finalizamos. Bom, o quadro sai totalmente independente aqui, só com a energia, bem protegidinho. Tomada stack ali, igual eles falaram. Já tem um banco de autonomia de 12 horas, né? 12 horas. Mas qualquer coisa vem... Não, 12 não. 24 horas. 24 horas. Mas qualquer coisa vem, traz aqui um geradorzinho, liga na tomada stack aí. E quando tiver gasolina ali nesse Brasilzão... É, quando tiver... Diesel. Dísil. Vamos falar combustível, né? Se tiver combustível, a vida. Legal. Os cabos elétricos saem aqui do quadro, eles entram nessa eletrocalha. Aqui tem um alçafão de manutenção, que tá fechado, né? E vem por baixo do rack, o elétrico, e aí é por baixo do container e alimenta os quadros. Então a elétrica é sempre feita por baixo. Tá? Então saiu aqui do quadro elétrico, desce aqui por baixo, tem uma estrutura, vai pro rack e pra outro. Esse rack hoje não tem elétrica, só tem passivo. Mas mesmo assim ele tá aterrado. Mesmo assim tá protegido. É, não tem nada elétrico aqui, mas mesmo assim tá protegido. Que legal. E esse também, né? Então a estrutura elétrica a gente fez toda por baixo. E esse é o que tá ativo hoje aqui, que tem os equipamentos e tal, né? Esse é o que tá rodando. Então a gente vai abrir por último aqui pra vocês, galera. Vocês vão gostar do que tem aqui. Tem mais uma câmera aqui, né? Direcionada aqui, ó. Vou mostrar pro pessoal direto aqui pro... É câmera infravermelha, a noite funciona. Exatamente. Entrou, tá... Entrou, sorriu. Foi pego pela câmera. Isso, vou falar um pouquinho dessa escada aqui que o Thalisson comentou com a gente. É, isso aqui é simplesmente uma escada, gente, pra poder subir no topo da gaiola, né? Aqui tem o alçapão. E aí lá no topo da gaiola tem acesso à torre, né? Porque por dentro não dá pra ter acesso à torre sem ser por aqui, né? Aqui tem uma proteção aqui, inclusive no meio da torre, onde inibe aí ou não deixa, né? Um ser humano de tamanhos normais entrar, né? Então a gente, toda essa galera, ela é fechada mesmo, ela é seguramente fechada, né? Então tudo é trancado, tudo é fechado, pra manter tanto os nossos equipamentos quanto o equipamento de cliente, né? Isso não tem como. A gente preza muito por segurança também. Que legal. É, pra não ter uma evasão, né? Desalora pra dentro. Poderia entrar pelo meio do torre e passar por aqui, né? E descer, já não entra, né? Só pelo alçapão ali, o alçapão tá fechado com o cadeado, trancado. Que legal. E aí no chão aqui, o que a gente vê? O que tem aqui debaixo? Aqui é basicamente um leito de elétrica, que divide de um lado pro outro. Tem esse alçapão pra fazer manutenção. E aí a elétrica a gente passa aqui por baixo e liga, por exemplo, faz uns furos onde tem saídas aí pra pôr o rack. Então justamente em cima desse furo teria um outro rack, com os cabos elétricos entrando por dentro e alimentando. Então basicamente é pra rack. Bom, esse é um rack, ele é um rack que vocês vão ver que ele é um padrão de 21 polegadas, não é 19, como normalmente os racks que todo mundo utiliza, né? Porque ele depende de uma chapinha pra poder acomodar equipamentos de 19. Porque a gente usou esse rack por quê? Porque alguns equipamentos de telecom, como a gente previu aqui, isso virar um pop, que a gente vai atender operadoras, algumas operadoras vêm com equipamento de 21 polegadas, né? Então a gente já previu isso aqui. E toda entrada de fibra do pop é feita nesse rack. Então a gente tem aqui os dois DIOs, o DIO de entrada e um DIO espelho que a gente usa no nosso outro rack. Então circuitos que passam por aqui, que não precisam ser alimentados, vamos chamar assim, não precisa ter GBIC, a gente faz o jumper nesse DIO mesmo. Agora se precisa ter GBIC, precisa ter luz, a gente manobra ele pra cá e aí esse cara tem um espelho no outro rack. É igualzinho o datacenter, no datacenter a gente faz da mesma forma. A gente vai espelhando o DIOs pra poder facilitar a passagem de cabos. Na fita crepe, na canetinha, né? Brincadeira de indicação na nutbox, né? Tudo identificado na nutbox, mesmo padrão, né? Tudo com QR Code. Então a gente identifica aí cada ponto aqui desse rack no nosso sistema de gestão. Um ponto interessante, mesmo esse rack ele não sendo um rack de ativos, a gente mantém uma tomada de serviço, né? Vamos supor, a pessoa precisa ligar aqui um ventilador, um soprador térmico, alguma coisa que ele vem fazer manutenção, ele não vai usar a tomada que a gente protege no pop. A gente vai deixar uma tomada separada, né? Um circuito separado, só pra ele poder ligar aqui. E se der algum problema, algum curto no equipamento que ele tá, não vai ter problema com o pop. Então, a tomada de serviço sempre é algo muito útil pra gente, pra não cair o pop inteiro. Porque pensa que o cara vem aqui e vai ligar uma furadeira, que ele tem que fazer atividade e ligar uma furadeira. Ele vai ligar no circuito protegido, aí a furadeira tem uma característica que ela dá um pico muito alto de tensão e pode cair o no-break. Putz, aí, enfim, cai o pop. Então a gente, em cada rack a gente põe uma tomada de serviço justamente pra, ou pra ligar um notebook, ele vem aqui fazendo atenção, liga o notebook aqui, né? Não precisa ligar na tomada protegida do pop. Então, isola o circuito e protege o pop. Perfeito, perfeito. Que legal, hein, cara, esse rack. E esse rack vai sair, né? Vai, vai sair. Sim, vai sair. A ideia dele é sair e a gente mandar por toda a parte de... É migrar todo esse encaminhamento pra lá. Pro outro lado, que tem muito espaço, tem bastante espaço, né, no outro. E deixar aqui pra espaço pra alocação de racks de outras operadoras, outros provedores, né? Então, acho que... É um rack grande com um pouco, com dois DIO, né? Então, é uma experiência de espaço, né? É verdade. Nós percebemos hoje que tem muito DIO denso, né? Então, por mais que tenha clientes, hoje DIO com três U's faz milagre, né? É verdade. De alta densidade, né? É verdade. Então, não justifica ter um rack só pra isso. Hoje é assim, mas nós vamos... Tem previsão de mexer com isso, tá? Legal. Mesmo assim, a gente não deixou de ter o cuidado. QR Code na porta, que aí o pessoal que ainda não viu a questão do QR Code, nós vamos mostrar, né, Thales? Vamos, vamos mostrar. Porque às vezes o pessoal tá vendo esse vídeo e não assistiu os outros com os QR Codes, né? Vamos mostrar. Então, QR Code na porta, QR Code no... No DIO. No DIO, nos cabos, DIO, tudo com QR Code, né? Legal. Então, mesmo ele em processo de descontinuação, a gente não deixou de... É o sistema da Netbox, né? De seguir para o Netbox. Personalizado. Igual a vocês, né? Igual o nosso data seto, é. Legal. É um sistema que também a gente entrega aí pra... Entrega um servidor virtual, com o Netbox instalado e personalizado, o provedor fazer no POP dele, que nem nós estamos fazendo o ArrumaMeuPOP. Então, aqui, além de a gente mostrar como funciona o ArrumaMeuPOP, tá aqui também, né? É um exemplo e lembrando que quando adquirem esse sistema com a gente, não tem limitação de equipamentos e nem de POPs, então pode pôr na empresa inteira. Que legal. Top. Bom, daqui a pouquinho a gente mostra mais o Netbox. Vamos abrir esse aqui? Vamos lá? Bora. Bom, agora é a hora que a gente vai ver o segundo rack, né? É isso aí, exato. Que é o rack, de fato, que está em operação. Exatamente. Aqui que o pessoal se conecta, se conectando aqui, ele se conecta, no PIX, que está lá no Data Center, né? Sim, se conectando aqui tem o serviço de IP que a gente fornece, tem o serviço de CIX, né? O que é que é um CIX, que está atrás de um PIX, do PIX da Zap, tem conteúdo, pode ser os conteúdos de CDN da gente, e também transporte entre POPs, LAN to LAN ou até, se quiser, entra na nossa rede de parceiros nacional, se conecta aqui e sai lá em Maceió, em Fortaleza. Caraca, que legal. Todos os serviços estão disponíveis aqui. Bom, o provedor está vendo esse daqui, exatamente, mas são uns 18, né? Espalhados aí por São Paulo. Isso, eu acho que são 18, o Arlet tem a conta melhor do que eu, né? São 18. 18, são 18. Tá. Se esse estiver longe para ele, pode ver um mais próximo. Sim, pode ver um mais próximo, entrando no nosso site, no menu rede, rede WhatsApp, tem rede parceiro e rede WhatsApp. Rede WhatsApp, vai ver exatamente os POPs, o endereço que está lá é o endereço oficial do POP, e aí se conecta no mais próximo e também, como a gente falou, pode usar em dois POPs, pode ter o serviço na Zona Sul, Leste e Oeste, distribuído com um único contrato, com um único pagamento. Perfeito. Então, o mais importante é que você otimiza a banda que você comprou. Ah, eu comprei X giga aqui, não precisamos falar em valor, mas comprei X giga aqui nessa operação, putz, está sobrando um pouco de banda. Tenho a intenção de abrir uma nova operação em outro ponto da cidade, utiliza essa banda que está sobrando, você não tem nenhum custo, começou com uma nova operação, com custo zero, sob o ponto de vista de IP. Isso é legal. Bom, vamos lá, vamos abrir então? Vamos lá. Olha só, toda energia que chega aqui, que a gente pega da rua e traz aqui para o quadro, vem para o POP, vem para o rack, perdão. Então, aqui no rack, a gente alimenta, o primeiro equipamento que a gente alimenta é a retificadora. Por quê? Porque a gente protege todo o POP em cima de 48 volts, né? Essa Ericsson aí, né? Essa Ericsson aí, ela é a nossa retificadora de entrada. Então, ela, a energia elétrica, ela vem da rua, vai direto para a retificadora. Ela faz a carga das baterias, né? A gente tem, hoje aqui tem bateria suficiente para um pouco mais de 24 horas nesse rack, com a carga atual, tá? Então, ela mantém as baterias carregadas e a flutuação tudo certinho. Depois, a retificadora, ela vem aqui para esse cara que ele chama DC-DU, tá? Então, esse cara é como se ele fosse uma régua de energia de DC, tá? Ela é toda protegida, tudo tem aqui as proteções internas com disjuntores DC e tudo mais. Aí, dela, a gente alimenta esse no-break, que é algo interessante aqui, ó. Esse no-break, ele trabalha como inversor. E o inversor, ele protege todo o AC do rack. Então, a gente, com a retificadora e o DC protegido, a gente alimenta o inversor. E aí, aqui dentro do rack, nós temos tanto o DC quanto o AC protegido, né? E como que a gente sabe quando acaba a energia aqui, né? Nós temos uma solução aí simples e extremamente funcional, né? A gente usa aqui um access point, um APzinho, né? Onde a gente liga ele no nosso switch e a gente monitora a porta do switch. Então, se a porta do switch que está ligado o access point cair, quer dizer que a energia do pop caiu. E essa aqui é daquelas regras de serviço. Ela é desprotegida, ela não tem... Ela não passa pelo inversor, né? Então, como a energia, ela vem pra cá e se cair a energia, essa régua, ela para de funcionar. E, por consequência, o access point vai parar de funcionar e a porta do switch vai cair. Com a porta do switch caindo, lá na nossa base, lá no CGR, alarma no Zabbix e o pessoal sabe que caiu a energia do pop e começa a contar o reloginho. Daquele tempo de duas horas, esperar, se não voltar em duas horas, já a equipe começa a vir pra cá. Mesmo sabendo que tem as 24 horas ainda. Mesmo sabendo. Porque é procedimento padrão. Eu não posso fechar um procedimento pra cada pop. Eu tenho um padrão. Tá. Porque eu tenho pops que são mais longe, pops que são mais perto, mas, mesmo assim, é procedimento padrão. Então, passou duas horas, corre pro pop. Tá bom. E tem a garantia com os nossos clientes, quando o cliente tem um rack aqui, e ele, pra gente, a gente não exige que ele tenha o mesmo nível de proteção que nós temos. Então, nós pedimos quatro horas pro cliente. Então, duas horas, a partir de duas horas, o tempo de deslocamento é mais do que o suficiente pra ir pra qualquer pop. Então, deu duas horas de altejo e de energia, sai da zap. Com o gerador no carro. Vai vir pro pop. E aí, o cliente que tem aqui conosco, já tá dimensionado pra quatro horas. Legal. Chegamos aqui com duas, duas horas e alguma coisinha, no máximo três horas, tá tranquilo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Tá. Aqui nós temos um DIO que ele espelha o DIO do rack de entrada de passivos, então, toda a fibra de rua vai pro outro rack, e aqui é o espelho, e esse é o nosso DIO que a gente alimenta o nosso switch. Como vocês podem ver, tudo aqui tá identificado. A gente identifica tudo com o nosso sistema lá do Netbox, parametrizado aí pra zap, igualzinho é o data center. Então, não muda. A ideia sempre é a mesma. O que tá replicado lá, funciona aqui. E aqui o nosso switch, que a gente mantém é um switch Cisco aqui. Todos os clientes estão ligados aí, toda a nossa rede tá ligada aí, e a gente mantém aí, ele tem a inteligência pra manter o pop redundante, que a gente já sabe fibra de outros dois pops daqui, e ele tem a inteligência de migração, se houver um rompimento de um lado ou do outro, aí ele que faz esse trabalho de migração, do tráfego de um lado e pro outro. Legal. A questão, eu acho legal que a gente, pode vir aqui, mostrar tudo pra galera, pode filmar à vontade, porque não aparece nome, assim, de nenhum parceiro, de ninguém, né? Tirando aqui só que tá a câmera, mas aqui assim, não tem nome de parceiro, não tem nada, tudo através do Netbox, né? A gente pode fazer uma simulaçãozinha? Vamos lá. Como que puder aqui pra galera ver? Podemos sim. E é tudo identificado, né? O DIO, o outro DIO, o RAC também. Exato. Patrimônio das RAC. Vamos pegar um aqui, ó. Vamos pegar aqui. Escaneou. Escaneou, pegou aqui, ó. DIO, conte SPO002, que é uma identificação nossa, né? E aqui, montaram as portas, né? Eu tô passando rápido, porque tem algumas identificações aqui. Então, as portas que estão ligadas. Se eu pegar uma dessas portas... Ah, deixa eu voltar aqui, peraí, aqui. Muita informação, né? Muita informação. Dá pra adicionar bastante coisa. A gente tem aqui o cabo, e a gente sabe de onde pra onde que ele vai interconectar. Tá vendo que a gente tem tudo detalhado, né? Tudo mapeado de onde pra onde que esse cara vai. Então, a gente mantém tudo isso aqui sempre documentado, porque, óbvio, né? Aqui, às vezes, vai vir um técnico de fibra. Às vezes, vem um cara mais sênior. Então, tudo isso pra gente manter, ó. Você vai mexer no cabo 513, você não vai mexer no switch e tal. A gente já identifica tudo antes da atividade. Legal. Porque senão, o cara vai vir aqui e vai ficar procurando as coisas. O que é o mexe? O que é o... E a intenção não é procurar. É chegar aqui, é planejar mais e executar menos. A gente também sempre martela isso daí. Planeja mais e executa menos. Que legal. Você erra menos. Pô, que legal. E aí, galera, o que vocês estão achando aqui da visita nesse pop, né? Nesse pop remoto aqui da Zap Telecom. Eu tô gostando bastante quando eles convidaram a gente pra fazer essa visita. Eu não imaginei que seria assim. Eu imaginei que a gente ia num prédio, numa casa, numa sala e tal. E esse aqui é muito legal. A gente tá visitando um pop totalmente externo, né, cara? Sim. Num formato aqui de... De container, meio gaiola, vazado, com uma torre em cima. Algo bem diferente mesmo. Isso tá... Cara, muito legal. Tô gostando demais. Já deixa o like aí. Já se inscreve no canal. Se você quer saber mais aí que a Zap tem pra vocês, o link tá aqui na descrição do vídeo. Também tem um QR Code aparecendo na tela. Mas, cara, se você tá gostando mesmo desse conteúdo, já deixa o like. Isso é muito legal. Segue a gente em todas as mídias sociais. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, e também em todas as mídias sociais da Zap Telecom. Certo? E é isso. Vamos... Peraí, 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 peraí. Tem um procedimento, né? De ir embora do pop. Ah, é? Não. Calma. Calma que a gente tem... Tem mais coisa pra ver. Tem coisa pra ver ainda. Tem coisa pra ver. Tem um procedimento de ir embora do pop ainda, galera. Peraí. Quando a gente for embora, a gente vai descobrir que procedimento é esse. Exatamente. Vamos lá. Vamos ver mais, então. O que tem pra ver mais? Vamos ver. A gente pode subir, se você estiver em curiosidade aqui de subir em cima da... Aqui pode fechar aqui, né? Pode fechar. Ah, que bem legal. É um... Ele é meio blindado, assim, né, pessoal? É, é isso. Aqui tem um filtro, né? Isso. Esse filtro aqui é como o Fausto tinha comentado lá. A entrada de ar é feita por aí e a saída de ar é feita aqui por cima. Então, como o ar quente ele tende a subir, né? A entrada de ar é por baixo. Já refrigera tudo porque esse hacker ele não tem ar-condicionado. Tá. Ele é com ventilação forçada. Então, entra o ar por aí numa temperatura mais fresca e ele sai aqui por cima, né? Porque ele esquenta internamente no hacker ele já esquenta e sai por aqui. Que legal. Então, a gente também tem monitoração de temperatura aqui. É tranquilo. Não tem muito problema. Que show. Mas hoje em dia, Otálio, na época que tem hacks mais modernos, né? Na época que nós montamos esse pop e essa era a opção que nós tínhamos. Perfeito. Oito anos, né? Oito anos, é. Sim. Então, mas hoje em dia tem hacks mais modernos até de parceiros nossos e parceiros do canal. Hacks externos, assim, se alguém quisesse colocar servidor poderia, tá? Que tem hack externo com ar-condicionado. Legal, legal. Nossa necessidade não requer ar-condicionado. Só esse sistema exaustor lá em cima tirando, fazendo a troca de calor já é o suficiente. Já supre. A gente tem o monitoramento do switch aí que é o equipamento principal que tem no pop e a energia, a temperatura fica controlada mesmo em dias quentes, né? Mas... Legal. Poderia ter um hack com ar-condicionado num ambiente desse. Legal. Com servidores. Se houver a necessidade, tipo, mais pra frente vocês trocam e colocam de ar-condicionado. Ou então se tem algum cliente que tenha essa necessidade ver essa estrutura, né? Ah, eu gostei da estrutura, quero pôr um hack, mas eu quero pôr o servidor. Existem hacks com servidor, com... Hacks externos com ar-condicionado. Então permite que coloque os servidores aí também. É uma possibilidade. Então a gente vai subir lá em cima? Vamos subir. Ó, galera. Estamos aqui na parte de cima, né? E... Pra mostrar pra vocês, ó. Aqui não tem acesso, ó. É tudo bem fechadinho, as barras bem grossas mesmo, ó. O cara tem que ser muito magrinho pra ele poder passar. E mesmo assim, ainda tem um... A escada aqui, né? Escadinha não, o bercinho, né? Que impede a passagem. Top demais, hein? Muito legal. Aqui a vista é privilegiada. A gente tem vista de praticamente todo São Paulo aqui. Então, é facilmente. Aqui também a gente tem vista direto pra Serra da Cantareira. É muito próximo. Então, aqui a vista é muito boa mesmo. A gente tem visada pra muitos lugares aí de São Paulo. Que legal. A larga, velho. É... Tem as casas aqui e tal, né? Mas... Lá de cima ultrapassa tudo, né? Top demais, hein? Vocês estão ofegantes? O que aconteceu? Verdade. 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 Bom, agora é o tão famoso procedimento na hora de ir embora, né? É isso aí. Vamos ver qual que é o procedimento. Bom, vamos lá. Primeiro vamos fechar o pop, né? A gente precisa, pra iniciar o procedimento, a gente precisa realmente fechar tudo, literalmente tudo. A gente tem que sair do pop. A gente vem... Beleza, agora a gente trancou aqui o pop. Aí eu vou ligar lá na central, vou mandar uma mensagem pessoal. Eu vou ver se tá tudo ok e vou aguardar aqui uns 5 minutos. Vou aguardar e eles me darem o ok pra eu ir embora. Por quê? Se eu esbarrei alguma coisa aqui e parou de funcionar, o pessoal já vai me avisar e eu já tô aqui. Então eu já consigo mexer, eu não vou embora simplesmente e descubro depois que tava com problema. Deixa eu ligar lá primeiro. De fato, pessoal, nós vamos aguardar mesmo, né? Porque a gente tava mexendo aqui, ó. Ó a hora aqui pra vocês, ó. Meio dia e 35. E aí, beleza? Ô, vê aí se tem algum alarme aí aqui do pop continental, por favor. Tá. Bom, eu tô saindo aqui já, na verdade eu tô aguardando. A gente espera o tempo padrão lá uns 5 minutos, aí você me liga e me avisa que tá tudo bem. Tá bom? Beleza, valeu. Ó, liguei mesmo, tá, gente? Não é... Não é pirula não, né? Não, liguei mesmo. Legal. É, pra garantir a segurança, a gente tem serviço em produção, né? Claro, claro. Então, por mais que a gente tenha vindo só fazer um vídeo, se esbarrar em alguma coisa... Abrir o porta, fechar o porta, balançar... Então tem que conferir. Tem que aguardar os 5 minutos pra segurança aí pra gente. Padrão. Então é isso, gente. Vamos aguardar 5 minutinhos aí, é o tempo que a gente vai ajeitando as coisas pra ir embora. Pessoal, tá ligando, ó, Adriano. Vem mais perto aqui, Rafa. Alô. Alô, olhei. Oi. Oi, tudo certo aqui, tá? Sem nenhum alarme, não pode continuar. Ah, perfeito. Não posso ir embora então, né? Pode sim, tudo ok. Pode fechar tudo aí. Tudo finalizado. Beleza. Obrigado. Um abraço. Falou, tchau. Aí, galera, funciona. Não sei se dá pra ir pegar aqui, ó. Um pouquinho mais ainda do que 5 minutos, né? Sensacional. Esperamos aqui o tempo que tinha que esperar. Não porque a gente que tá aqui mexendo, né? Padrão é padrão pra todo mundo, né? Exatamente. Tem que ser seguido, né? A gente tá mexendo, a gente tá entrando. A gente tá mexendo, né? A gente tá mexendo, né? É verdade, filmando e tal. Então, que bom que tá tudo 100% aí. Sistema, suporte da WhatsApp também sensacional. O pessoal já fica de olho em tudo lá, né? Celular de vocês também, né? Qualquer coisinha já... Já teria sabido, né? Já toca no celular de vocês, né? Já avisaria. E eles também tão vendo a gente pelas câmeras, né? Tão de olho na gente. Então, já sabem que a gente tá indo embora, que esperou, etc. E tal. Até mesmo, às vezes, né? A pessoa quer ir embora logo, né? A pessoa tá trabalhando. Ah, não quero esperar. Não, mas tem as câmeras lá que estão de olho, né? Tem que esperar, galera. Tem que ser de menos. Às vezes, ele pode ir embora e aí fala, ah, beleza, eu tô bom, tô saindo. Tô em casa. Mas você não tá aí. Mas você não tá aí, cara. É verdade, é verdade. Bom, gente. Então, eu queria agradecer vocês aí a oportunidade de ter deixado filmar esse pop aqui, né? Um pop remoto. Em breve, a gente já vai voltar com os conteúdos lá no Data Center. Ainda tem muita coisa legal pra gente poder mostrar lá, né? Tem, tem bastante. Muita coisa. Inclusive, vocês podem sugerir aí também nos comentários o que vocês querem conhecer mais dos pops, do Data Center, né? O que uma operadora tem pra oferecer pra vocês aí. Vão comentando curiosidades. Às vezes, vocês não querem ver equipamento. Querem saber de um bate-papo, né? Exato. Conversa com eles sobre determinado assunto. É a minha dúvida e tal. A gente seleciona as perguntas e faz, né? Perfeito. E, pô, tem uma mensagem final aí pra deixar pra galera? Bom, agradecer a presença de todos vocês aí, loucos. Pessoal que ficou com a gente aí no vídeo até agora, né? Muito obrigado pela presença. Reforçando o que o Thalesson disse, estamos abertos às sugestões. A gente já conversou aqui nos bastidores, né, Thales? Total. De fazer um vídeo diferente aí, com gerador, com parte elétrica do Data Center. Sim, sim. Algumas coisas grandes, diferentes. Vão aguardar aí pros próximos vídeos, né? Lembrando que as apps estão à disposição de você, provedor. Precisa de link dedicado, trânsito IP, se conectar ao IX, desconectar ao PTT, ao IX, o que queira. Nós estamos à disposição, transporte na rede metropolitana de São Paulo e também em todo o Brasil com nossos parceiros. Tá? O telefone... O telefone em contato. Na tela, na descrição. Aqui tem um QR Code na tela. Fechou. Então tá fácil de achar, gente. Só não acha se não quiser. É isso aí. Tá bom? É isso. Gente, fechado. Só pra mostrar que não é nada aí que, de repente, no pop... Ih! A cobrança? Brincadeira, brincadeira. É minha mãe. Então, gente, obrigado. Arlenzão, obrigado. Valeu mais um. De verdade, Fosta. Valeu. E se você não viu o vídeo ainda do Arruma Meu Pop de Barra do Corda Cara, assiste, que tá sensacional. Valeu, loucos. Até mais. Valeu. Tchau.